Olá pessoal, estamos aqui com a professora Alison e a professora Jennifer para mais um vídeo no nosso canal. Existem diversos tipos de batalhas que o ser humano pode travar, porém, poucas estimulam a inteligência das pessoas como o jogo de xadrez. O xadrez é um dos jogos mais fascinantes do mundo. Esse jogo de tabuleiro, além da inteligência, desenvolve a concentração, percepção, astúcia e técnica. O xadrez é considerado por muitos um esporte. É um jogo tão antigo que durante todos os anos de sua existência, foram várias as histórias associadas à sua origem. A história mais contada inicia-se na Índia com um jogo que foi seu antecessor chamado Chaturanga, passando pelos árabes e se desenvolvendo na Europa durante o Renascimento Cultural. Algumas mudanças importantes do jogo Chaturanga aconteceram como as peças elefantes, que se tornaram seus bispos e vizir, que passou a ser a rainha. As mudanças nas regras começaram a serem feitas em 1475. Nesse período, os peões, bispos e rainha ganharam a mobilidade que conhecemos hoje em dia. Mas foi na França, no século XVIII, que eventos de xadrez, já no formato que conhecemos atualmente, passaram a ganhar grande repercussão. Os mestres da época enfrentavam-se em partidas épicas, cujo palco era as casas de café e chás distribuídas pelas maiores cidades europeias. No século seguinte, os clubes de xadrez tiveram um rápido desenvolvimento e partidas por correspondência entre cidades tornaram-se comuns. Jornais passaram a destacar o jogo e publicações foram feitas contendo ideias avançadas dos mais cérebros em xadriças da época. Os movimentos das demais peças, juntamente com o resto das regras, só foram formalmente modificadas no meio do século XIX. E tais regras se mantêm até hoje. Agora vamos conhecer um pouco do jogo. Imagine o xadrez como um combate entre dois reinos. No caso, será uma disputa entre duas pessoas. São 32 peças, sendo 16 brancas e 16 pretas, dispostas em um tabuleiro de 64 casas alternadas entre claras e escuras. Cada jogador possui oito peões, que são os soldados desse reino. Eles são perfilados lado a lado nas casas da penúltima fileira. Seus movimentos são limitados a uma casa para frente. As únicas exceções são quando o peão ainda não foi movimentado. Nesse caso, ele poderá andar duas casas para frente e quando o peão for capturar alguma peça, nesse caso, ele movimenta-se na diagonal. Em seguida, surgem as torres. Cada jogador possui duas torres, que representam as torres do castelo. Elas se posicionam nas extremidades da última fileira de casas. Seus movimentos são horizontais ou verticais e elas não podem pular uma outra peça. E os cavaleiros desse reino são representados pelo cavalo. Cada jogador recebe duas peças, que são posicionadas ao lado das torres. O movimento do cavalo é realizado em L. São duas casas para frente ou para trás e uma para o lado, podendo saltar peças que estiverem em seu percurso. Os bispos, por sua vez, representam a igreja. São duas peças para cada jogador. Eles iniciam o jogo ao lado dos cavalos e sua movimentação é feita em diagonal, sem pular as peças. A rainha e o rei representam a monarquia dos reinos medievais. Sua movimentação é simples. Somente uma casa para qualquer direção ao seu redor, sem pular peças. O rei inicia o jogo na parte central da última fileira. Sempre na casa contrária à sua cor. Se for o rei preto, ficará na casa branca. E se for o rei branco, ficará na casa preta. E por último temos a rainha. Essa que é a peça com maior mobilidade no jogo. Pode se movimentar por todo o tabuleiro na diagonal, horizontal ou vertical. Sem poder pular peças. E ela se localiza ao lado do rei. E na casa de mesma cor. No desenvolvimento do jogo, cada jogador tem um movimento por vez. Começando com o jogador que está com as peças claras. Quando algum jogador ameaçar a capturar o rei, ele coloca o adversário em xeque. É preciso que o oponente proteja o seu rei, movimentando alguma peça, tirando o rei do lugar ou capturando a peça que o ameaça. Caso isso não possa ser feito, será cheque e mate. São várias as definições para que o jogo termine empatado. Mas as mais comuns são quando o rei não tem mais movimentações possíveis ou quando os adversários fazem a mesma movimentação por vezes seguidas. O xadrez, assim como os demais esportes, possuem estratégias e táticas que podem ser aprimoradas com treinamentos. Em 1924, com a criação da Federação Internacional de Xadrez, esse esporte ganhou contornos mais profissionais. Os atletas profissionais são denominados em xadrez. Um dos mais conhecidos são os russos Garry Kasparov e Boris Spassky. E também o americano Bob Fischer. Então é isso pessoal, nosso vídeo fica por aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários que a gente responde para vocês. No mais, curta o nosso vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Até a próxima pessoal!